Como melhorar minha orça? Galera, tem vindo muita gente aí me perguntar, muita gente já me perguntou, né? Rainer, como é que eu posso fazer pra melhorar minha orça? Meu ângulo de velejo, meu upwind, como eu posso fazer pra melhorar? Então aqui vai uma dica preciosa pra vocês. Aqui agora eu tô velejando, um pouquinho orçado. E eu quero orçar mais. O que eu vou fazer? Vou mudar o posicionamento da minha pipa e o posicionamento da minha prancha. Como? Eu vou aliviar a barra, cavar a prancha e depois voltar a puxar a barra. Notem. Quando vocês fazem isso, a pipa avança no vento. E no que ela avança no vento, muda a trajetória de velejo de vocês. Olhem. Quando eu solto a barra e cavo a prancha, a pipa avança no vento. E no que ela avança no vento, ela muda a relação de vocês pra onde vocês estão indo. Nesse momento que vocês estão quase parando, que já mudou o sentido do velejo, vocês vão puxar a barra. Vamos lá, ó. Se esse tipo de conteúdo tá te ajudando a evoluir de alguma forma, deixa aí nos comentários, entra no meu perfil que lá tem muito mais. Valeu galera, um abraço, bons treinos e bons ventos. Tchau, tchau.